Boa tarde, meus queridos amigos e investidores, tá, quem pode estar vendo, eu mudei o nome do canal, tá, que eu já estava correndo atrás do dinheiro, aí eu coloquei lá, é, diário de um investidor, tá, porque é um diário mesmo, é um diário mesmo, e vou estar mostrando pra vocês como ganhar dinheiro, então eu mudei lá pra diário de um investidor, até no meu insta também, troquei lá, como um diário de um investidor, tá, é, embaixo na descrição do vídeo aí, é, tem meu link lá do Instagram, se vocês puderem estar lá, dando uma olhada lá, eu posto diariamente lá meus traders, em posição, minhas ordens que vão pegando, tá, tanto na Binance, quanto no mercado Bitcoin, tá, aí eu tô colocando lá no, no meu insta, tá, fazendo um novo rede de operações, tem hoje mesmo, coloquei da Cardano, pegou duas ordens minhas lá, tá, mas lá, então vamos, atualização, é, da minha carteira, tá, esse final de semana foi muito bom, no mercado Bitcoin, tá, vou abrir aqui o tabu trader, tá, ainda tô com as mesmas moedas, tenho comprado em Shiba, ainda não apareceu nada aqui ainda, tá, não sei o que tá acontecendo, não apareceu aqui ainda, mas tô abrindo aqui pra vocês, ó, é, quem viu lá no Instagram, viu que eu peguei aqui, ó, a ordem aqui da da Ripple, da XRP, e hoje, nada, na Cardano pegou minhas duas ordens aqui, tá, como vocês podem ver aqui, tô com saldo aqui, em conta, deixa eu mudar aqui, bem, eu já posso ver que essa bola é rosa, ai, eu acho que estou vendo o código, é, tem aqui R$267,25, só nas ordens que pegou, tá, gente, é, o que que eu vou tá mostrando aqui pra vocês hoje, que é, o mercado tá com uma, desde ontem, uma forte alta, tá, pra mim deixar esse dinheiro parado aqui, é, eu vejo que pra mim não compensa, né, que isso aqui eu vou tá só, é, operando na, no mercado do Bitcoin, tá, então, o que que eu vou tá fazendo hoje, eu vou tá comprando um pouco, pra baixar meu preço médio, aqui do, Procurso do Corinthians, tá, que eu tô perdendo um, tô perdendo um, e o preço médio tá aqui em R$12,60, e tá aqui, ó, em R$544,00, sendo cotado, não vou comprar nunca também, tá, eu vou comprar só R$20,00, dessa moeda, tá, eu vou botar aqui, ó, R$20,00, tá sendo cotado aqui, ó, R$544,00, tá R$544,00, né, R$544,00 e R$10,00, vou colocar R$544,00, R$0,00, R$2,00, tá, tá, pra ficar já na frente, vou colocar ordem de compra, pra afirmar, tá aqui ó, já apareceu aqui ó, tá, gente, ó, tá aqui na frente, chegar a comprar, vai dar 3.6 3.6 moedas por índice mas o que eu vou fazer mais aqui hoje pera um pouquinho desculpa a gente voltando de novo pro vídeo qual vai ser minha grande posição hoje meu grande movimento hoje vou estar mostrando aqui o Litecoin está entrando aqui em alta até que eu vou tampar um pouquinho de Litecoin mais 20 reais o Litecoin está 906 com 12 101 só fica na frente está vendo na verdade só vazia não funciona tão bem certo já vejo algo ordem de compra é lá fica até aqui na frente minha ordem de compra a RIP que eu mostrei pra vocês já está aqui no preço médio então vamos voltar comprando tá aqui nesse local é a ordem de compra ainda não saiu ainda está aqui Bitcoin Cash o Litecoin pegou 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 6,91 centavos está aqui na frente aqui опять vou colocar eu coloquei 20 reais pro card na frente não vou mexer mais eu não vou mexer mais eu não vou estar comprando tá gente, tá dando uma esperada e também que eu tenho muitas ordens aqui, tá vamos aqui no WBX já tenho aqui comprado, tá pra cima do preço médio que eu tô vou com a minha ordem ficar pra cima então vou esperar, quase pegou minha ordem aqui nesse dia tá vendo, por causa de 10 centavinhos nem 10, é 00001 então é muita coisa aqui o doge também agora eu só tenho a ordem vou colocar a gente há de doge a gente há de doge tá 187 vou colocar isso aqui mesmo vou filmar tá, ok o preço médio tá aqui já sei o que eu vou sair pra frente, também não vou comprar e a Shiba eu tenho eu tenho aqui, tá vendo, minha compra de Shiba tá aqui, 42 reais 200 mil unidades, tá de Shiba mas não sei se é o problema aqui da plataforma ou é o mercado olha lá o doge pegou o doge pegou ou como posso falar o mercado Bitcoin tá com problema ainda instabilidade mas o que que eu vou fazer aqui, ó vai esperar a gaga que vai dar um olha lá o doge acho que o doge pegou como que acontece quando tem um forte alta tem um co-back tá então ela sobe ela sobe depois desce é o padrão padrão pode aqui, ó um gráfico ela vem ela vem subiu isso é o fora da banda aqui, ó vai ter uma correção o inteiro, tá vendo se é o fora da banda do bolo tem uma correção só que aqui caiu muito aqui também, ó saiu fora da banda subiu caiu agora subiu então tem que ser uma correção então vou esperar o que essa é a correção pro meu dinheiro não ficar aqui parado eu vou colocar tudo aqui no dólar corresponde ao dólar pode ver é uma moeda praticamente tá ali, ó tendência de alta aqui quem pode ver eu fiz eu tinha comprado tinha deixado uma unidade e coloquei pra vender a 6 reais pegou coloquei pra comprar novamente comprei aqui a 5,66 no mesmo dia bateu de novo coloquei uma compra e comprei de novo então eu tinha uma unidade hoje eu tenho uma unidade de pouco tá olha lá aqui ó que eu comprei 1,12 isso aqui é só lucro viu gente é só lucro meu já tá acontecendo então como eu tô aqui ia ser mais vou colocar todo meu caixa aqui mas como que eu vi que tá fora do meu preço médio então deixei então vou daqui quando eu venho uma oportunidade vou tá vendendo aqui e colocando lá então vamos lá outra coisa muita gente perguntou pra mim aqui na plataforma pro como que eu posso balançar as ordens tá então é bem simples como vocês podem ver aí eu vou aqui ó aqui em cima o primeiro qual vai ser o meu preço de compra tá tá aqui ó 5,68 se eu quero ser liquidado primeiro eu tô aqui em cima que é o preço de referência que é o price tá 5,68 tá pra mim que vai ficar na frente aqui geralmente eu coloco a quantidade tá mas eu vou pelo que eu tenho dinheiro vou colocar aqui a quantidade máxima que eu tenho tá 24 tá o valor total que eu tenho vai dar pra mim comprar tá vendo lá 32,96 moedas vou colocar aqui a ordem de compra é muito simples e já fazendo isso automaticamente já vem aqui ó a ordem vou colocar aqui eu vou colocar aqui ó vou colocar aqui ó 5,68 ponto 1 pra mim já ficar aqui na frente e é 187 reais ponto 20 centavos vou colocar pra não colocar tá já vem aqui mensagem ok já ficou aqui em primeiro lugar tá vendo já ficou tudo primeiro e já criou aqui a ordem tá vendo o alerta assim que essa ordem minha pegar já vai acionar o alerta tá gente eu vou pegar aqui essas operações que eu comprei aqui eu vou tá colocando ali na plataforma que eu tenho que vocês sabem que é do gorila vou fazer aqui na outra tela minha eu só mostro depois vou te mostrar aqui agora na tela hoje meu saldo é esse aqui tá vendo 1.579 reais esse é meu saldo que eu tenho aqui em moedas eu tenho 1.473 tô perdendo 215 reais e 21 tá só que a criptomoedas ela é um dia pra trás então esse valor é referente ao dia de ontem então hoje como temos uma alta uma corte alta não vai tá aparecendo aqui mas eu tenho um pouco mais até vou mostrar na minha plataforma no Tab Trader mas vamos lá deixa eu passar aqui por toda a tela pra ficar mais fácil pra mim digitar aqui então vamos lá a primeira moeda aqui que eu comprei foi o White Point tá vendo já até mostrou aqui que já foi pegar a ordem então vamos lá White Point a quantidade que eu comprei foi 0 0 2 2 0 7 2 1 comprei o valor que eu paguei foi 906 2 2 2 certo olha que é mais fácil olha que é mais fácil é uma camiseta esportiva com uma estampa de bola e por que temos aqui parecem pulseiras mas tem algumas pegou hum vamos tentar tirar olha que é um short um cor de quadro esse short coral combina completamente com a camiseta pegou mas aqui na ordem não chegou mas aqui está na ordem de compra tá gente na ordem de compra como é então deixa eu mudar aqui o preço médio aqui é bom que eu mostro o preço médio também aqui então vamos lá meu preço médio é 998 06 agora é 989 então vim aqui vou mudar o preço médio ó 998 989 com 62 centavos meu novo preço médio olha lá que bom tá vendo já baixou vamos aqui agora olha gente ó todos os 60 que não qual vai ser o preço médio agora minha gente tá perdendo 80 reais 3.67 64 7059 comprei vamos pegar o preço de compra foi 5 40 4 centavos com 20 o preço vamos finalmente ver a nossa boneca ela parece uma sereia e tem um lindo colário e um penteado estilo e agora qual foi meu qual foi pra 10,62 de 12 vou chupar 10,62 fazer nossa ponte aqui agora agora vem o segundo ela está olhando pra nós vamos para os seus braços 62 e pernas olha essa ordem que tem aqui já não vai ficar no prejuízo tá vendo não vai sair deixa eu pegar aqui já coloca minha ordem de saída eu tenho uma, duas vou tirar o pepego tem uma, duas, três, quatro quatro ordens eu vou pegar aqui que eu estou com 4 ordens 4 ordens né paguei 5.44 tem 4 ordens 1, 2, 3 4 ordens então mais 9% é pra quem não sabe porque eu estou colocando 9% tem uns vídeos atrás acho que vou colocar aí do sabtrade aí pra cima então deu 5,92 então deu 5,92 5,92 5,92 5,92 20 reais já está ganhando 1,69 tá bom vou colocar a saída confirma ok já entrou aqui tá vendo essa é a minha ordem de saída tá aí ó 9% aí copinha mas vamos lá aqui outra Bitcoin Cash essa aqui estou perdendo 32 reais preço médio tá 2.969 reais olha quanto vai baixar não vai ser muito porque é só 20 reais que eu estou comprando né gente foi 0,007,4,60,1,8 por idade que eu comprei e o preço que eu paguei foi 2.680,90 2.680,91 centavos vamos tentar o código porque já conhecemos tá tá foi foi 2.945 já deu uma boa baixadinha 2.945,84 esse é o preço médio atual meu é desculpa gente sempre comprando abaixo e reduzindo teu preço médio é a melhor coisa para um investidor tá gente aprende isso ó isso aqui eu vou estar tirando então vamos lá eu tenho quantas ordens aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 6 ordens tá então vamos lá pegou aqui a minha ordem tá então vamos lá o que que eu vou estar fazendo é paguei 2.000 deixa eu ver aqui também 2.680,91 foi né gente 2.691 mais tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 ordens então vai ser mais 11% então minha saída é 2.975 1, 2, 3, 5 vamos lá pode vir aqui tá aqui sempre o preço de compra ou de saída tá pra quem não saiba então vamos colocar aqui ó minha saída vai ser 2.975.81 centavos a quantidade que eu tenho tá colando colando coloquei 20 reais vou tirar 2 reais e 13 é pouco pra 20 reais é um bom valor ó vai tá aqui em cima ó saindo no look tá gente ó pra cima do meu preço médio olha que coisa mais linda e a ordem já tá criada aqui ó tá é bom que no lightpoint eu comprei e não coloquei minha ordem tá como você sabe que a ordem não foi colocada tá aqui ó meu saldo disponível tá sempre quando tem o saldo disponível tá mostrando aqui ó tá é então vou colocar aqui ó a calculadora aqui pra vocês verem paguei foi 906 com 12 centavos ponto 2 mais quantidade de ordem tem 1 2 3 4 ordens certo 4 ordens então 4 mais 5 dá 9% então dá 987 com 67 meu preço de venda então vem aqui 987 97.67 tá aqui a quantidade que eu tenho é 1 com ctrl c com ctrl v total 1,73 e vem aqui em venda tá vendo se você desativar aqui não vai criar ordem tá gente não vai ser criada a ordem então deixa ativado seleciona aqui ó lá confirmar confirmar para começar colocou o que que na certa ordem o bem o preço médio tal o bem no preço médio 987 o preço médio 989 por causa de 2 reais aí não pegou no preço médio mas tá lá também já coloquei e também já coloquei e não comprei nós comprei daqui também tá como que só tem uma ordem também pode um real o dói com 08 853 esse foi o preço que eu paguei no dói como que eu tenho só ordem tá gente meu preço saída é um real e 15 1.15 no preço de saída comprei 18 doge e aí eu vou você ver 20 reais e um real tá Confirma. 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 Vou colocar de venda. Vou colocar o dólar para o preço médio. Para o preço médio. Para o preço médio. Está lá R$1,18. R$20,00. Vamos ver o que vai fazer. A quantidade que comprei. R$18,00. 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 Comprei. O preço que eu paguei. Foi R$18,00. 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 Salvando. Olha o doge. Abaixou para R$1,16. R$2,00. R$2,00. Já caiu. R$1,16. É o preço médio. Agora o professor Kenner. Foi R$1,16. Agora o professor Kenner. Foi R$1,16. Está aqui. R$1,17. É o preço médio. Vou pegar o preço médio. R$1,16. R$1,17. Vou pegar o preço médio. R$1,16. O que que eu vou fazer aqui, né? Ponto geralmente de alta. Ó, tá geralmente aqui, ó. Ficou meio que lateralizada nesse ponto, ó. Tá vendo? Então tá pra romper pra cima. Ou pra baixo, né? Sair da tendência. Então eu vou colocar meu preço de venda a R$5,80. Vai ser minha saída. Como que eu disse? Aqui é pra ficar o dinheiro, pra o vendedor não ficar parado, tá? Mas também se der lucro, melhor ainda, tá? Vou colocando aqui, ó. R$187,00. Que caso eu pegar, vai dar R$3,00 de lucro. Ah, se eu dei só isso? Tá, gente. Aqui, não é pra mim ganhar dinheiro. É pra mim só não ficar com o dinheiro parado, tá? Só que também eu posso deixar aqui, ó. Em R$6,00. Deixa aqui em R$6,00. Pronto. Se caso eu pegar, beleza. Tá? Tá aqui vendo? Vou confirmar. Demos todo pra cima. Aí, ó. R$6,00. Tá? Se chegar a pegar, R$197,00 pro bolo, tá, gente? Vou botar a mãozinha aqui também, ó. Como que tá a minha carteira. Ó. Como que tá aqui a minha carteira hoje? R$1.605,48,00, tá? Só no mercado Bitcoin, tá? É... Pra quem segue lá no Instagram, vai falar... Mas por que o saldo da Binance não tá aparecendo aqui, tá? Que eu fiz uma operação lá. É... Só que eu fiz uma outra operação hoje, lá na Binance, não vai estar no swing aqui, que é lá no Mercado Futuro, tá? É... Como que eu posso falar? Na Binance Futuro, eu tô fazendo Swing 3. Eu sou Swing, ou Position, no Mercado Futuro. É... Até eu contei hoje... Dando 28% de margem de lucro do meu caixa, cara. A minha entrada, hein? Fiz 3 operação, uma deu 30%, outra deu 45%, tá? Mas isso vai ficar pro próximo vídeo. Aqui eu só tô mostrando o que eu tenho, ó. Aqui são todas as moedas que tá sobrando. Pra ver que eu tenho um saldo que não tá colocado em vendas, tá? A Shiba. Pelo que muita gente tá falando. Vai estourar. Então eu falei, nem vou colocar em venda. Vou deixar aí. Vou deixar aí. Se chegar a estourar, beleza. Se não... Tá? Pode ver aí, ó. Tinha dado 1.606, agora que eu tô 1.605. Tá trabalhando aqui, ó. E ainda a Cardam é a minha maior posição hoje, tá vendo? Não, 23%. Eu preciso dar uma igualada aqui, tá, gente? Preciso dar uma igualada. Pelo menos deixar aí com tudo com 10%, 20% aí na carteira. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 9, 10. Então eu tenho que deixar, pelo menos, com tudo com 10% aqui, tá? É... Deixa eu mostrar a minha carteira, porque eu queria mostrar a minha carteira, eu tô bonita, tá? Vamos colocar as caixas abertas nos seus lugares por um tempo, para que possamos ver a cidade inteira. Olha lá. Já ficou para 1.657,79, viu, gente? Na carteira, tô perdendo 2.8, 20 centavos. No diário, tô ganhando 3,98. Tá? É... Ah. E uma coisa boa, que eu ia deixar pra mostrar no outro vídeo, mas tô mostrando aqui pra vocês, ó. Olha a coisa linda. Da bolsa de valores, comprar ações, renda passiva, ó. Ganhando 22 centavos, vai... Dia 30, vai cair na conta, vai estar me depositando. Vamos estar aqui pra eles. Só pra vocês estarem olhando. Dia 30 do 12, vai cair 22 centavos na minha conta. Dia 30 do 12, mais 2 centavos na minha conta, que é juros sobre o capital próprio, tá? Aqui, é dividendos, tá? Dividendos, juros sobre o capital. Então, grandendo, 8 centavos vai estar me pagando, que tem 2 unidades, tá? Vai estar me pagando, ó, 8 centavos na unidade, tá pagando 16 centavos. No dia 28, amanhã... Não, não vai estar caindo dinheiro na minha conta, não. Tá? É no dia 15, que caiu 50 centavos no BCPF11. Então, somando isso vai dar 50... Calculador, aqui, ó. Então, ó. 50, mais... 16, mais... 2 centavos... Mais... Espero que não haja nada de assustador no segmento. Ponto, 22. 90 centavos eu vou estar recebendo até o dia 30. Nesse mês eu ainda estou recebendo. E para quem viu o vídeo, eu vou deixar o cardzinho aqui. Como eu comecei na cliente, com 108 reais. Estou com 108, recebendo 90 centavos. Vai dar o quê? 1%? Faz 1%? De renda passiva, sem ter fazido nada? Não é coisa boa? Então, é isso aí, pessoal. Vou duplicando por aí. Se gostou do vídeo, dá um joinha. Se inscreva no canal. E compartilhe o máximo possível. Vai estar me ajudando aí. Beleza, gente? É nóis.